Atenção donos de lotes em Carmo do Cajuru, a prefeitura vai intensificar a fiscalização e quem não manter os lotes limpos, quem não estiver com os lotes limpos, será notificado. Preste atenção. Cinco equipes de fiscais foram divididas por setores e estão fazendo mapeamento e identificação de lotes sujos, obras irregulares e problemas de infraestrutura na cidade. Essa força-tarefa surgiu numa necessidade que o município percebeu de estar realizando ações preventivas, ações corretivas e até mesmo algumas ações de caráter punitivos para conter algumas situações que a gente percebeu ao longo desses anos. Cada equipe conta com um fiscal e três técnicos de outras áreas de atuação da prefeitura. Aqui nós temos o fiscal de posturas que é o Márcio, mas eu sou da engenharia, tem Isabela do Obras, tem mais pessoas da área de saúde. Então, para poder fiscalizar de uma forma mais completa, somos nós todos que fazemos essa vistoria para poder ter uma visão mais ampla do que a gente precisa melhorar e ser tratado na cidade. Os fiscais recebem um mapa com as localidades que vão monitorar. Eles anotam em uma planilha todos os detalhes observados. Nós anotamos tudo e devolvemos para a comissão, para elas darem um jeito na situação e verificar se está tudo ok depois. Os locais de fiscalização foram mapeados de acordo com o número de denúncias em cada região. A gente percebeu essa necessidade de estar atendendo e iniciando as atividades em função, em direção àquelas denúncias que aconteceram com o maior número de frequências em determinado setor. Então, tem que denunciar. Você que é de Carmo do Cajuru, toda prefeitura deveria copiar isso, tem um WhatsApp para denúncia, tirar a foto, vai lá, porque fica mais fácil. O pessoal do cadastro ajuda também na localização do dono. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 37 98408 5040. Pode ser ligação ou WhatsApp. Para você de Carmo do Cajuru, 98408 5040. Manda mensagem, faz a ligação, faça a denúncia. Combinado?